Glória do V Lady Last Hooks, seu Beat e Bovete Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Hooks, seu Beat e Bovete Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Tchau Tchau Tchau